Vem cá, três mulheres da mesma família são presas com muita droga escondida no carro. E tinha até criança envolvida nessa história. Uma delas, olha que absurdo chegamos, uma delas teria sido emprestada para as traficantes despistarem a polícia. Você acredita nisso? Conta mais pra mim, Manoel. É inacreditável, são as tiazinhas do tráfico já sungular, que utilizam crianças para passar uma ideia de que elas são de bem. Mas, na verdade, essa criança de colo encontrada com elas não era sequer dessas mulheres. Quem dirigia o carro era essa mulher da imagem. O nome dela é Valéria Cristina da Luz, de 45 anos. Ela é sogra de uma outra mulher que apareceu nas fotos também, a Teresinha Daiane Perasoli, de 25. Essa mulher estava com um filho de dois anos de idade e, além dessa criança, tinha uma outra que elas emprestaram tudo para despistar a polícia, já que elas levavam mais de 40 quilos de crack, conforme você vê nas imagens. Uma abordagem feita na BR-277, elas vinham bem loucas dentro do carro, um carro completamente desgovernado, a polícia desconfiou. Mas eram mulheres com crianças. Polícia pensou que não seria nada e, no fim, encontraram na lataria toda essa droga. A gente esteve lá. E você que está com o Balanço Geral, confere a partir de agora as informações. Policiais militares viram este carro e suspeitaram. Assim que eles se aproximaram do automóvel que passava pela BR-277, no bairro Moçunguê, em Curitiba, no início da madrugada, eles viram que os passageiros mostraram nervosismo, assim como a motorista. decidiram abordar o carro, com três mulheres e duas crianças. E dentro do automóvel, com a ajuda do cão farejador, localizaram na caixa de ar, em várias partes do automóvel, mais de 30 quilos de crack. Equipes de rondas com apoio de motocicletas, a ROCAM, quase foram atropeladas pelo carro. Policiais militares da ROCAM realizavam patrulhamento na região do SIC. Quando retornavam para a nossa sede, pela BR-277, e avistaram dois veículos em altíssima velocidade. Um veículo Golf e um Peugeot, que quase atropelaram a equipe. Então, isso levantou a suspeita e eles lograram êxito em abordar o veículo Peugeot na situação. Então, durante a abordagem, foi perguntado às pessoas que estavam naquele veículo ali, qual seria o seu destino, enfim. E elas começaram a entrar em contradição, as três mulheres que se encontravam no interior do veículo. Valéria Cristina da Luz, 45 anos, era quem dirigia o veículo. Ela é sogra de Terezinha Daiane Perasoli, 25 anos, que estava com um filho de dois anos. Também havia uma terceira mulher, parente de Valéria, que ocupava o carro, além de uma criança de quatro anos. Segundo as presas, o menino mais velho teria sido emprestado pelos pais para despistar a polícia. Elas disseram isto em depoimento à polícia civil durante a madrugada na delegacia. Ainda na abordagem, os policiais descobriram que elas contavam com históricos criminais, o que aumentou a suspeita. Os policiais consultaram seus nomes, verificaram que as mesmas possuem passagens por tráfico, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O que levantou ainda mais a suspeita com relação ao veículo. A família mora em Humuarama, no noroeste do Paraná. A droga foi escondida na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O destino seria mesmo Curitiba. Mas as presas não quiseram revelar o local da entrega e nem quem iria receber a droga. Depois disto, a motorista disse que pretendia ir à praia. As duas crianças foram levadas a abrigos temporários pelo conselho tutelar. Os pais do menino de quatro anos foram avisados. Para a polícia, a presença das crianças na viagem tinha um objetivo bem claro. Já fazem dessa forma para tentar despistar a abordagem policial, né? Como se a polícia militar não fosse suspeitar de mulheres e crianças. Mais tarde, também na delegacia, outros familiares e um advogado chegaram num automóvel que foi visto na mesma rodovia, ainda de acordo com a PM. Todos prestaram depoimentos. As drogas foram pesadas na central de flagrantes. No total, havia mais de 48 quilos de craque no carro. Eventualmente, Jasson, quem está com o balanço geral, a gente pode se perguntar, quem que levou a pior nesse caso? Claro, as mulheres caíram, foram presas. Mas quem leva a pior sempre são as crianças. Elas foram destituídas das suas mães. Conselho tutelar entrou na história. E essas crianças foram encaminhadas para casas de parentes. Então, vão ficar com uma avó, eventualmente com um tio, porque crescem já, Jasson, no meio da criminalidade. Que coisa, né? Pois é, então são as tiazinhas do craque. As tiazinhas do craque. As tiazinhas do craque. Você vê que absurdo. A criança mais velha, inclusive, acho que tem quatro anos. Rapaz do céu. Isso que foi emprestada, doutora Márcia, você empresta uma criança de alguém para cometer um ato desse, fazer tráfico de drogas, doutora Márcia? A que ponto? Chegamos. Jasson, é alteração de perfil que a gente tem nos traficantes. Os traficantes, as pessoas fazendo transportes, inicialmente eram mais homens, as mulheres começaram a ingressar nesse tipo de crime. E agora elas ingressam usando esse tipo de atimanha, ou seja, usando uma ideia de família, de dar essa credibilidade na ideia de que isso não vai fazer com que a polícia também faça uma abordagem. Mas a polícia também já percebeu que houve essa mudança de perfil. Então isso também não está funcionando, Jasson. Pois é, imagina. E até eu fiquei sabendo que uma delas teria até comentado que iria ir até o litoral e tal. Talvez essa droga, talvez até passasse por Curitiba, talvez até fosse ao litoral também, né, doutora Márcia? Quer dizer, a viagem aí parece que foi uma viagem longa, viu? É, a viagem vindo do Paraguai até aqui, já quase toda a 277, né, elas iam terminar a 277. Será que realmente o destino era Curitiba? Não seria Paranaguá, né? Exatamente. Onde poderia fazer uma outra destinação? E é claro que isso também vai importar uma... Inicia-se agora uma investigação. Com os meios de comunicação delas, então, para que se identifique exatamente qual seria a participação delas, né, dentro da quadrilha, né, qual exatamente a atividade, o grau em que elas se encontram e também as outras pessoas que dela participam. E falando até em litoral, né, doutora Márcia Marcondes e também Emanuel, recentemente a polícia esteve lá no litoral paranaense, inclusive, para fazer, efetuar prisões, né, numa ação, inclusive, que prendeu traficantes e tal, porque havia ali uma briga muito grande de traficantes. Mas um pouco antes, aí a questão de um mês, dois meses atrás, a polícia também estava no litoral para combater, inclusive, né, a Polícia Federal, a passagem, né, e o uso do porto de Paranaguá para encaminhar drogas, inclusive, para o exterior. Então, quer dizer, é uma rota que provavelmente essa droga poderia também tentar passar, já que nesse momento talvez até estivesse faltando mercadoria, né? É, nós temos a possibilidade de Paranaguá, a possibilidade do porto de Antonina, ou seja, outras rotas náuticas, mas também pode-se efetuar a descida para Santa Catarina, né? Então, você tem muita possibilidade a partir daqui de para onde essa droga estaria indo. Emanuel, agora é triste pensar que essas crianças também, né, Emanuel, já nascem envolvidas com o crime, né? Nascem ali no meio do crime. Nesse meio. Não envolvidas, mas nesse meio, né? E como vocês falaram sobre essas últimas operações no litoral, o que chama a atenção é dessas mulheres não falarem quem encomendou. Veja vocês, três mulheres, provavelmente peixe pequeno, perto daquele que encomendou do traficante maior. Então, elas mesmo presas, preferem a lei do silêncio do que entregar esse cidadão ou esse conjunto de pessoas que encomendaram essa droga. Crack, a gente sabe disso. Em geral, é comercializações pequenas. Elas tinham quase 50 quilos. É uma boa quantidade. E já assume, doutora Márcia, se elas estivessem dirigindo... Se não tivessem... O Emanuel, a gente vai resolver o problema do microfone do Emanuel. Emanuel, a gente já volta a falar com você. Doutora Márcia Marcones, a questão de ter criança envolvida nessa história, das crianças estarem sendo usadas, Isso pode pesar ainda mais contra essas mulheres? Deve pesar mais, doutora Márcia? Claro, elas trouxeram as crianças para que as crianças, de certa forma, trabalhassem, né? Por quê? Porque elas eram o disfarce, a cobertura. Então, sim, isso também pesa. Mas, muito bem lembrada a ideia de que as crianças saem perdendo muito. Por quê? Elas perdem o contato com a família direta, pai e mãe, né? Elas vão ter agora contato com outros familiares. Elas já têm um estigma em relação a isso, afinal de contas, elas se envolveram numa situação policial, mesmo com todo o cuidado, o fato de estar sendo abordado e aberto o carro onde elas estão, isso também traz uma perda para elas. E essas mulheres não pensam nos próprios filhos e ainda emprestam o filho dos outros, né? Pois é. Isso aí, num futuro julgamento, tudo deve pesar e pesar muito, né? Sim, é uma questão até... A favor da promotoria. É, isso é uma questão até de índole da pessoa. Puxa vida, você cometer um crime, seja ele qual for, nós já vimos situação de furto, em que as crianças também são levadas juntos, né? Isso pesa no sentido de que, poxa, onde é que acabam os seus escúpulos, né? E o sentimento, né? O amor às crianças, porque a impressão que eu tenho, doutora Marcia, é que falta exatamente o que? Sentimento. Sentimento de cuidado, de atenção com a criança. O que vai se transformar uma criança que acabou sendo usada pelo mundo do crime. Essa é a minha maior preocupação. Sim, sendo criadas nesse meio, a expectativa é que permaneçam nesse meio, né? Então, infelizmente, isso acontece, a gente vê muita situação em que nós temos famílias de traficantes, ou seja, tem traficante pai ou mãe, avó até traficante, a gente já teve a oportunidade de prender, e que os filhos, os netos e os sobrinhos, eles estão todos na mesma atividade, né? Então, a gente sabe que essas crianças, a não ser que estejam indo realmente para um familiar que consiga separar ela desses mundos, vão acabar ficando nele, né?